Fala galera, tá começando mais um episódio, só que esse é especial, tô saindo aqui da cidade de Fortaleza, indo pra São Paulo, participar da segunda etapa do Brasileiro Profissional de Skate, então vai ter muita vivência, muita manobra. Fala galera, tá começando a ver, 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 tá começando a ver. Deu tudo certo, estou aqui no aeroporto de Convônios, o voo foi demorado, veio aqui para a casa do Diego e do Rafael. Então galera, hoje não vai ter sessão, está chovendo aqui, está foda. Então vou chegar ali na academia com o Rafael. Olha, maluquinho, hoje a gente vai fazer um trabalho, a parte física, tá? Onde a gente vai estar melhorando o seu desempenho no esporte. Vamos transformar você numa grande máquina de belíssimas manobras. Para quem não conhece, esse aqui é o filho do maluquinho, um grande atleta lá de Fortaleza. E o seu trabalho torna-se, vem me chamando muito a atenção. Vamos fazer algo, professor. Filma professor, oito, sete, nove, nove E aí Rafael, falei como é que eu fui no treino, vai Olha, pra um iniciante, vamos dizer até que você teve um bom desempenho A gente vai estar trabalhando aí pra que você melhore a sua performance ao longo do tempo O que nós vamos manter? Boa alimentação e frequência de treinamento, tá? Cadê o Danilo? Moleque, o que? Oi, Danilo, tudo certo, né? E aí maluquinho, certo? Vamos andar, né? Vamos andar, bem-vindo ao Chácara do Jockey Onde filhos chora e mãe não vê É bonito, né? Chorei enquanto trazer o rodo É que enfim, vou andar de skate hoje Chove e chuva Chove e sem parar Chove e chuva Chove e sem parar Meu clã tá formado, você é meu aliado Através do seu ouvido tô envolvido lado a lado Ideia de incentivo é pra você não seguir o crime Cada um no seu lugar e você não vai desse time Mesmo que você descode do que eu tinha pra falar Melhor você na rua do que ver som em chorar Cê sabe que cadeia somar Questão de tempo Nunca é nessa ter uma cena triste Lamento Lamento que doidão se você já me conhece Só sofre quem não tem dinheiro no céu certo Eu vou fazer a boa Eu vou buscar a boa Pra poder cair parado Antes de ser coroa Isso tudo é uma alusão De poder e ascensão Quando eu tenho um preço Não se esqueça, negão A ambição vai te cobrar De secar, de arrastar O homem dá com a mão Pra que a outra vir tirar Fazendo você sonhar Com um carro digital ser herói Com um celular de dois mil real Quem sabe de mulher Não falta no cané Se tiver uma caramba Pro rolê e neck no pé É, o Brasil é mózica Quanto tempo E há quanto tempo O homem já não era violado Mas uma coisa puxa O que é triste e inevitável A miséria não acaba Porque ainda é favorável Imagine só O Brasil sendo o melhor Com divisão de terra E espaço ao redor Redor de quê? Redor de quem tá viajando? Esportação aberta É real de vários anos Você tá vivendo Na ilusão da cidade Por si não é Pouco alesando a mentalidade Difícil é Existir Se pensar Vai ser pior Nossa cara É ir pra cima E fazer o nosso melhor Melhor dentro da escola Melhor que uma vitrine Melhor longe da esmola Melhor longe do crime E a vida nos ensina E traga o conhecimento Que mostra o outro lado Não O sofrimento A rua violenta Pode ser de outro jeito Ninguém é perfeito Mas ainda tem o direito Direito de falar Direito de pensar Direito de viver decentemente Sem roubar Direito de aprender Como se ganha dinheiro Sem ter que trapacear No jogo o tempo inteiro Direito de ouvir E de criticar também Direito de entender E debater Com você além A lei que foi criada Pra incentivar O nosso acesso é estrito O processo é só aumentar Vamos chegar Mudar Pra revolucionar Racionais está no ar O rap também está Em qualquer lugar Onde a mensagem vá Sei que um aliado Mais um Vou resgatar Sabe o maluquinho Fortaleza representa Gralha sebo pesado ali Negão Mostra pra ele Lá te zoando Fala Fala Volta aí Volta aí Volta aí Vamos fazer uma caixinha Certo? Pro Paulinho colar No dentista Tá precisando Tá precisando Olha lá Como ele está Arrancou o bagulho do prago Se algum dentista Estiver vendo Essa parada aí Dá ajuda Por mão Por favor Graças a Deus Hoje deu pra render Um Fala aí Danilo Daquele jeitão Suave Foi bom Hoje né Foi bom Foi legal A gente conseguiu Andar de skate Na parte da manhã Agora a tarde A gente está Meio crowdiado E amanhã A gente vai estar Cedo de novo Vai ter mais amanhã Só pra constar no rolê Deixar o skate no pé E acompanha no canal Do nosso irmão Aí Malu Estamos juntos Valeu Danilo Olha aí quem é que colou Salve rapaziada Hoje é sexta-feira Estamos indo agora Pra pista do jockey Vamos reconhecer a pista Que amanhã no sábado A gente vai dar o gás E apresentar O nosso skate Que é do Nordeste Beijo Então a gente esperou Acho que mais de 20 minutos Esperamos os caras aqui no metrô Olha o Zé Banguixi O Zé Banguixi O Zé Bonitinho E o espantalho Está se escondendo O espantalho Aí eles estão aí Aqui em São Paulo É assim Você tem que ter no mínimo 50 reais Para gastar por dia Já começa gastando De passagem Ei Bindi Vai pra onde? Ei Tão só Bindi Vai pra onde? Tá tudo doido Ela tá esquecendo Olha o fone Que esconda né? Tá louco É Que esconda Olha o fone E a Personalizador Então pra onde? Ei o Fonte Não vai não Vai não Explica pra gente Fala onde é que a gente tá Fala tudo doido O tempo Nós tá Nós távamos na linha verde ali E agora fazendo uma bola de ação Pra linha amarela Não Bola de ação Cabe do resto Fala Deixa eu passar aí Tamo indo ali pra Estação Paulista 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 Tamo aqui esperando o Uber Chega lá no Jockey agora Isso aí Nordeste chegou geral em peso aqui no São Paulo E aí galera chegou o Uber até que enfim vamos agora falar no Jockey Nós vamos lá pra pista de novo Nós vamos lá pra pista de novo Massa Tava em casa E aí então a gente acabou de chegar aqui no parque né Vamos fazer aqui o reconhecimento de pista Vamos ver o que é que vai dar lá né Fiquem ligados aí no canal Muita novidade tá vindo aí E aí mano Beleza Vem aí velho E aí cara Só na assinatura Tá indo né O que aconteceu aí Rezende Esse do meu celular Nem do Uber Ele aí ó no resgate Fiquei falar com ele Mas não sei o número dele Falei com ele Será que ele não tá lá não Ali na porta É o seguinte A gente pediu o Uber A gente pediu pra carregar o celular dele Aí o cara veio e deixava Tava chorando o Rezende cara Cadê ele bichinho Dando beijo no cara Olha lá ó Ó Foda, foda né Se belisse no celular Recuperei o celular ó Motorista aí doce Olha aí irmão Mais Tava chorando Agora a gente tá com ele Música 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 Ele gosta de soltar o máximo Música É o maluquinho, levanta a mão aí, maluquinho Música Agora sim, mano Música 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 Aí galera, estamos encerrando aqui Mais um episódio no Nordeste Skate Está aí Felipe Maluquinho, Ricardo Torres Sven Campos Estou divertindo aqui no STU Open Dá o seu like Se inscreve no canal aí Não deixa de se inscrever aí galera O rolê está massa, o rolê foi massa Aqui é o roqueiro O garfo roqueiro Música 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 Música